Com o sol a pino e a temperatura chegando a 36 graus, isso formou uma combinação perfeita. Água quentinha e muita gente atrás de bronzeado e diversão. A beira do rio foi tomada por barracas, cadeiras, churrasqueiras e caixas térmicas. É muito gostoso. É a nossa praia, né? A gente vem todo ano. Esse ano, a Praia do Cavalo, a mais movimentada, ficou bem em frente à praça principal da cidade. Quem chegava já tinha até a visão da praia. Para garantir a segurança dos banhistas, os bombeiros demarcaram o local seguro de banho. As boias mostram até onde os turistas podem ir. Alex veio de Inhumas junto com toda a família e os amigos. O empresário diz que gosta tanto das águas do rio Araguaia que comprou até uma casa aqui. A cada 15 dias estamos aqui, descontraindo com a família. E fazemos também um trabalho social na praia, que o pessoal que vende, o algodão doce, o picolé. A gente dá a camisa dry com o boné para tampar do sol e a gente curtir com a família aqui no ambiente. Já Marcelo veio de Goiânia com a família e passa em média 30 dias acampado em Aruanã. Eles trazem praticamente tudo que vão precisar durante esses dias. Não vai na cidade não. Fica só aqui na praia, 24 horas. Tudo feito aqui. Tudo feito aqui. O Adriano já vem há vários anos e dessa vez ele e a esposa trouxeram até a Lequinha, a cachorrinha da casa. A Pet virou filha. É uma sensação fora do normal. É um negócio que é sonho de infância, é um lugar típico nosso e é orgulho do estado de Goiás. É a praia de Aruanã. Daqui pra frente, esse movimento aumente ainda mais e a praia fica ainda menor para o movimento de tanta gente que ainda deve chegar por aqui. Quem vem à praia encontra praticamente de tudo e uma estrutura bem feita aqui no local. Esse é o segundo ano do João Pedro aqui na Praia do Cavalo. Ano que vem eu quero vir, se Deus quiser, com a minha família inteira. Quem não vem, ó, tá perdendo.